Amém, meu Deus do céu. Vamos fazer o meu, que você é uma das pessoas. Não, vai assim como, vai assim. Em honra das cinco santas chagas de nosso Salvador Jesus Cristo, faça cinco vezes o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amor nesta sexta-feira, que estamos rezando para todos os santos, hoje vamos rezar para a Nossa Senhora Aparecida, que ela consiga ajudar a internet que funcione certinho, para que nós possamos rezar o Chama de Amor, com muito amor, tranquilidade, pedindo para a Nossa Senhora Aparecida que abençoe o nosso país, que o Brasil seja abençoado. E nesta sexta-feira a gente começa o Chama de Amor pedindo que todas as pessoas que vão participar da Chama de Amor sejam abençoadas, abençoados pela Chama de Amor que estamos rezando para a Nossa Senhora Aparecida. Nos primeiros mistérios, então, Coração doloroso, maculado, Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso coração, maculado. Mãe de Deus, nesse segundo mistério na chão de amor, nessas festas-feiras estão rezando para todos os santos hoje, em especial, Nossa Senhora Aparecida Paduleira do Brasil pedindo para Nossa Senhora Aparecida que ela visite todos os teídos todas as pessoas que estão entubadas pelo Covid-19 Mãezinha, abençoa todos os dias, todo o desespero que eles estão, a falta de oxigênio no pulmão deles, falta dificuldade de respirar abençoa eles, Mãezinha consiga que eles consigam sair o mais tardar, amanhã, depois da manhã da UTI, para ir para o quarto, para depois participar junto com a sua família no dia a dia coração doloroso, maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado mãe de Deus derramai sua humanidade inteira as graças ficarem da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte Amém. Nesse terceiro mistério, achando amor nessa sexta-feira, estamos rezando para todos os santos, em especial hoje, Nossa Senhora Aparecida, que ela abençoe todos os sacerdotes que estão fazendo o retiro da Mita de Susana de Santa Mara, que eles sejam abençoados, que eles entendam o que os palestrantes estão falando, que eles consigam sair de lá. Para amanhã, assistir a missa lá em Aparecida do Norte e venham cheio do Espírito Santo para transmitir esse amor para seus fiéis. Coração doloroso, maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as gratificais da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte também. Nesse quarto mistério, cheio de amor nesta sexta-feira, que estamos rezando para todos os santos, vamos pedir para todos os santos, derramam as suas bênçãos sobre todos os casais que estão mais de um ano e três meses sem poder sair de casa. Mas que agora, se o casal dos dois somaram as duas doses da vacina, saindo com máscaras, sem distanciamento, lavando a mão direitinho, eles consigam começar a viver uma vida mais ou menos normal. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe esse casal. Que eles tenham paciência um pouquinho mais e logo, logo, vai, tudo vai chegar com uma maravilha que quem reza acontece. As milagres de Jesus. Coração doloroso, maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Amaculado, Mãe de Deus, derramai em sua humanidade inteira as graças ficadas na vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse quinto e último mistério da chama de amor que estamos rezando para todos os santos, vamos agradecer agora, desde o começo, desde que começamos a rezar para todos os santos, agradecer todos eles pelas bênçãos, graças que eles derramaram sobre todos nós, sobre todos. As pessoas que estão, os médicos, os enfermeiros que estão cuidando das pessoas com Covid, as pessoas que acompanham a chama de amor, os padres que estão rezando, todas as pessoas, que todos os santos derramam suas bênçãos sobre todos nós, para que depois da tempestade vem a bondança, e a bondança vem com Jesus. Coração doloroso, imaculado de Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama De amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama De amor do vosso coração acolado Mãe de Deus, derramai-nos A humanidade inteira As graças ficarem da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte também No Pai, no Filho, no Espírito Santo E por fim vamos rezar três glória ao Pai em homenagem à Santíssima Trindade glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio, agora é sempre amém glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora é sempre amém antes de terminar amanhã, sábado às três horas da Rede Vida não esqueça, missa no Santuário Mãe de Deus domingo a Rede Globo transmite a missa às seis e vinte, seis e dez, por aí não perca, e às nove horas a missa de libertação com o Pai Marcelo Rossi através das redes sociais tenho vocês um final de semana feliz com Jesus e Maria terço na mão, joelho no chão louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, até segunda-feira se Deus fizer às cinco e meia